Você que brincou de amor, me deixou de lado Agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisa sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desiludido, você se desiludido, você se desculpando Me falo coisa sem sentido, nada tão normal E eu acreditando nas promessas de amor, você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, com seu amor falsificar Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, com seu amor falsificar Olha a pegada do zaqueiro aí Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer o dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar no teu jogo Eu vou voltar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer o dobro Só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer o dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer o dobro Só pra tu não errar de novo Não errar de novo Tava pensando na vida e de repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Peraí, peraí Maricaca Eu falei forró Chama Maricaca Eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pela e morena Seu beijo doce, quente, me envenena E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pela e morena Seu beijo doce, quente, me envenena Eu falei forró Eu falei forró E sei que meu rio Já que eu faz diferente Estava pensando na vida e de repente ela apareceu E com carinho E com carinho me deu Um beijo seu E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor E disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pela e morena 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 Estou sem a tua cara, saindo o cara me chamava E só pensava em ti, e quis dar uma vida por ti Só eu tô vendo, não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver, ingenuidade Me enganar com você, minha mãe dizia, o povo sabia Eu como cego sem ver, ingenuidade da minha parte Me enganar com você, minha mãe dizia, o povo sabia Eu como cego sem ver, o que eu fiz pra merecer Vai lá ninguém tá me dizendo, sou eu tô vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver, ingenuidade da minha parte Me enganar com você, minha mãe dizia, o povo sabia Eu como cego sem ver, ingenuidade da minha parte Me enganar com você, minha mãe dizia, o povo sabia Eu como cego sem ver, o que eu fiz pra merecer Eu falei forró Me larga do meu pé, sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim, fica longe de mim Vê se me deixa em paz E toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima E dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Toda hora me ligando, vigiando Me sacando Desencante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Fazenda de Acurutu Engar na Ubeira da Pei Alô meu Pernambu Com abraços aquele Guiluri Grupo Santo Forte Alô Jeffio Gravações Guilherme Souza Guilherme Souza Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso Todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso Todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar A novinha já sentou e agora vai encaixar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.